E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, dando sequência a nossas semanas de marketplace, onde a gente está passando por vários marketplaces. Vai ter alguns que você já conhece, vai ter alguns que eu já citei aqui, mas faz parte, tá? Tem várias pessoas que não conhecem ainda, então vão ganhar essa informação, tá? Eu vou falar um pouquinho de quanto custa e como funciona para vender dentro do Mercado Livre, embora eu saiba que o Mercado Livre é extremamente conhecido, tem milhares de vendedores, são mais de 150 mil vendedores ativos e tudo mais, mas ainda temos dúvidas de quanto está custando atualmente para vender no Mercado Livre, tá? Hoje em dia o Mercado Livre tem duas formas de exposição de anúncio, o método clássico e o método premium, ok? No método clássico você paga 11%, no método premium você paga 16%. E aí tem um porém, tá certo? Se o valor de venda do seu produto é abaixo de R$120, você paga R$5, você paga R$5 por unidade vendida. Então se você vender esse saquinho, um saquinho, eu vendo por R$20, por exemplo, mais 5, eu vou pagar 11% no clássico, 16% no premium, mais R$5. Agora, o seu produto passou de R$120, você não tem a cobrança dos R$5 por saquinho vendido, mas você passa a ter a obrigatoriedade de trabalhar com frete grátis e de pagar esse frete grátis que ele te fala quanto que é o valor para você poder trabalhar, tá certo? Então isso é quanto custa, você só paga depois da venda, como todos os marketplaces hoje que a gente tem no Brasil, tá certo? Tipos de produtos a serem trabalhados. Praticamente tudo, tá? Aqui embaixo eu vou deixar um link sobre produtos proibidos para serem trabalhados, mas para você poder acessar. E inclusive, quase que eu esqueci de falar para você, mas eu quero frisar que aqui embaixo, tá? Tem um link de acesso ao treinamento sobre marketplaces e e-commerce, tá? Então, ali tem módulo do Mercado Livre, tem módulo de loja virtual que o Márcio da Deloja forneceu para a gente, 100% gratuito para você poder acessar aqui embaixo, tá? Então, isso vai evoluindo, a gente vai colocar cada vez mais coisa lá dentro. Fica ligado, se você não está lá, está perdendo tempo ainda, tá? E lá fala justamente sobre regs, produtos proibidos, etc. Mas praticamente de tudo é possível ser vendido. Tome muito cuidado ao vender réplicas, pirataria, marcas muito famosas. Se você não tiver um produto original, tome muito cuidado, porque você pode vir a ser bloqueado por causa disso, tá? O Mercado Livre aceita a venda de pessoa física e pessoa jurídica. Então, isso também é muito legal, porque é uma porta de entrada para todo mundo, hoje, para as vendas online, tá certo? Tipos de envio, tá? Tipos de entrega. Você tem categorias que aceitam o Mercado Envio e categorias que não aceitam o Mercado Envio. Ali, o que é Mercado Envio? Mercado Envio, você vai ver que o seu anúncio vai ter o cálculo de frete automático, quando ele for abaixo de 120, né? Acima de 120 é frete grátis, tá? Mas ele vai ter o cálculo automático e você vai receber uma etiqueta para enviar as suas encomendas quando a sua venda for efetivada. Então, se você vendeu e alguém chegou e te mandou um e-mail dizendo que você vendeu, que é para você postar por conta, se você tem Mercado Envio, corre que é uma fraude, tá? Porque o Mercado Livre sempre confirme as vendas no painel de venda. Se a venda não está lá dentro, não considera, tá? Isso é muito importante. Mas, se você vender com o Mercado Envios, você vai receber uma etiqueta, é só colocar essa etiqueta no produto e no correio e fazer o envio sem ter necessidade de você entender mais nada da parte logística ou etc. O que for sobre isso, calcular o frete, piriri e pororó, tá? Outra forma de envio é sem Mercado Envio. O Correio tem diversas limitações de tamanho, peso e medidas e o Mercado Livre limita algumas categorias também por conta dele, porque ele não quer que seja oferecida a forma de envio de Correio dentro dessas categorias. Então, nessas categorias específicas, você vai calcular o frete, você vai fazer o envio por sua conta, você vai usar um meio de envio que for. E o seu cliente, muito provavelmente, vai perguntar antes de fazer a compra, qual o valor de frete por lugar tal. E você vai passar um frete, se você vai usar transportador, o que você vai fazer, ficando por sua conta, tá? Pra quem não tem Mercado Envios, nós temos duas opções muito legais pra serem trabalhadas, que é a Frenet e o Melhor Envio, tá? Que ambos fornecem... A Frenet faz as cotações de frete em diversas transportadoras que você pode fazer o cadastro. E o Melhor Envio possibilita que até você, que é pessoa física, faça envios de produtos via transportadora. Faça envios de produtos usando a tabela do correio deles, tá? Então, isso é muito, muito bom, sem você ter a necessidade de ter um contrato com cada uma dessas transportadoras, tá? Então, esse é o Mercado Livre. Recomendo vender lá, sim. Ale, eu vejo muita gente puta com o Mercado Livre, mas eu recomendo, tá? É um dos maiores canais de venda que nós temos no Brasil. É um dos canais que, tipo, unicamente conseguem vender de tudo, tá? Até pelo tempo que eles têm de mercado. Então, de ferramenta a produto de cabelo, de produto de emagrecimento, suplemento a brinquedo, você vai vender bem dentro do Mercado Livre. Tem que saber fazer, tem que partir pra cima e, principalmente, entender as regras pra não tomar enrabada. Beleza? Valeu! Um grande abraço. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal e lembre-se, né? O like e o dislike não é pro Mercado Livre, gente. O like aqui é pra mim, tá bom? Valeu! Um grande abraço e até mais! Uou, uou, uou! Não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio, da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!